Fala pessoal, bem-vindo ao canal Pizzaria Delivery de Sucesso e hoje no vídeo eu vou ajudar vocês a fazerem o CNPJ é tudo muito fácil e o melhor, é totalmente gratuito então presta atenção, faz todo o passo a passo do vídeo e aproveita já para criar o CNPJ de vocês e assim poder fazer os cadastros de vocês nos fornecedores muito em breve a gente vai fazer um vídeo ensinando a fazer os cadastros nos principais fornecedores que são os fornecedores que nós utilizamos aqui na nossa pizzaria lembrando, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link para vocês entrarem no grupo do Telegram onde vocês tem acesso a alguns conteúdos que seria um ebook com todo o passo a passo para vocês montarem a Pizzaria Delivery na casa de vocês a apostila com os 30 sabores com a montagem, o peso, a ordem de montagem e as fotos dos 30 sabores mais fáceis para vocês venderem e também a planilha de custo e a ficha técnica onde vocês podem calcular o preço da pizza de vocês e saberem por quanto vocês devem vender pessoal, acompanhem todo o passo a passo se tiverem dúvidas deixem nos comentários então vamos para o vídeo pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é entrar no site é o site do governo, é o gov.br.mei aqui a gente já está no site vou deixar o link do site na descrição é muito importante tomar cuidado às vezes a gente digita esse endereço e aparece outros sites patrocinados que não é o site oficial do governo então a gente vai clicar nessa opção aqui quero ser MEI e antes da gente fazer e criar o nosso CNPJ a gente precisa só entender um pouquinho quem pode ser MEI para não ter erros aqui eu cliquei quem pode ser MEI vou descer aqui isso aqui vocês não vão fazer mas já quero ler com vocês o que você precisa saber antes de se tornar um MEI que é um microempreendedor individual e aqui eu queria ler para vocês atenção funcionários públicos federais não podem ser MEI funcionários públicos municipais ou estaduais tem que verificar o seu estatuto para analisar se há impedimento então se alguém que está pensando em criar o seu MEI montar a pizzaria e colocar no seu próprio nome for funcionário público federal não pode vocês vão precisar criar o cadastro no nome de uma outra pessoa que também não seja funcionário público e o MEI ele não perde alguns benefícios que pessoas têm dúvidas como aposentadoria especial por insalubridade fundo de garantia não perde o programa de integração social nem a pensão por falecimento do cônjuge ou do filho nem pensão por falecimento dos pais e nem a pensão recebida por tutor de menor de idade por morte do responsável tá então pode ficar tranquilo quanto a esses quesitos mas muita atenção se alguém for funcionário público então vou voltar lá na página onde a gente vai criar o nosso MEI então ó lá na página quero ser MEI eu vou descer até chegar nesse quadradinho onde tem a opção formalize-se eu vou clicar a gente vai ser direcionado pra essa página essa página você já precisa ter uma conta no sistema do governo eu acredito que a maioria das pessoas tem mas se não tiver vai precisar criar a conta aqui mesmo tá então aqui ó a gente vai colocar o número do nosso CPF se você tiver a sua conta se você não tiver você vai dar em continuar e vai criar a sua conta agora você vai criar a sua senha tudo mas se você já tiver a senha você vai se logar e aí se logando a gente vai pra próxima página pessoal agora a gente vai ser direcionado pra mais uma página nessa página a gente precisa informar o nosso título de leitor tá vocês precisam ter o título coloca todo o título depois de preenchido essa parte vocês vão ser direcionados pra próxima página pessoal agora vem pra área de usuário aqui o sistema já puxa todos os seus dados o CPF a data de nascimento o nome empresarial que já é o nome de vocês seguido do CPF o nome de vocês completo a nacionalidade o sexo e o nome da mãe tá aí depois a gente vem pra identificação onde vocês precisam preencher todos esses dados o número da identidade o órgão emissor que seria o RG telefone pra contato o celular o e-mail o nome fantasia que vocês podem colocar o nome da pizzaria de vocês e o capital social que aí é o valor que vocês gastaram pra investir na pizzaria e também às vezes tudo que vocês gastaram com os insumos equipamentos e assim por diante pessoal agora é uma parte muito importante gostaria que vocês prestassem bastante atenção que é quando a gente baixa um pouco mais a tela e aparece essa parte de colocar a atividade que vocês vão exercer pra vocês não terem erro aqui tem uma lista de muitas atividades e vocês vão encontrar a atividade pizzaiolo aqui ó em domicílio independente então a gente clica aqui ó nessa nessa guia aqui ó em cima vai cair essa caixinha e vocês vão encontrar essa opção pizzaiolo independente se vocês clicarem queria mostrar pra vocês ó cliquem aí ó diz aqui ó o cinae é um número que representa essa atividade é esse número aqui serviços de alimentação para eventos e recepções buffet só que eu queria deixar bem claro que não é essa opção que vocês vão escolher como ocupação principal essa não é a ocupação que abrange a categoria de delivery que é onde você compra você não come no local vocês vão escolher uma outra categoria tá então eu quis mostrar pra vocês o que vocês não vão escolher de jeito nenhum porque eu acredito que seria a primeira opção que vocês iriam então vocês vão vir aqui doceiro ou doceira independente e aqui ó vejam que muda o código é o 5620 traço 1 barra 04 que muda o nome da atividade aqui ó fornecimento de alimentos preparados preponderados para consumo domiciliar tá bom essa é a opção que vocês vão escolher doceiro que vai trazer o código que a gente precisa isso aqui que vai representar a nossa atividade de delivery seja pra pizzaria hamburgueria pessoas que vendem doce mas é essa opção que a gente vai escolher claro que vocês podem colocar opções secundárias e aqui ó vou mostrar pra vocês pra vocês aqui ó poderia escolher pizzaiolo e clicar inserir e aí vocês estariam colocando a outra opção o código 5620 traço 1 barra 02 que seria serviços de alimentação para eventos e recepções mas a nossa atividade principal teria que ser doceiro vocês não precisam colocar essa opção vou até remover caso queiram colocar outras opções vocês podem colocar até 15 mas a nossa opção ocupação principal é essa daqui que traz esse código KINAI que eu mostrei pra vocês que representaria o delivery que a gente está enquadrado aí aqui ó forma de atuação vocês vão preencher tá é e agora a gente vai pro próximo que a gente vai colocar todo o endereço vão preencher o endereço de vocês e aqui ó vou voltar aqui onde vocês vão preencher o endereço de vocês aqui vocês vão preencher o endereço vão colocar vão clicar aqui ó que vocês estão cientes de tudo tá e vão dar continuar vai abrir essa telinha pra vocês conferirem todos os dados se estão certos vocês verifiquem se está tudo bem correto tudo bem preenchido vão dar e vão clicar nessa opção confirmar pessoal depois disso está pronto o seu CNPJ pra vocês já fazerem cadastro nos fornecedores aqui tudo de volta no site no gov.br barra mei agora a gente vai entrar em já somei aí a gente vai agora emitir o nosso comprovante que é o certificado de condição de micro empreendedor individual eu vou clicar aí vai aparecer essa tela vocês vão vir nessa opção emissão de comprovante vão colocar o CPF a data de nascimento e os caracteres que estão aqui e continuar e vai ser gerado o certificado é muito importante às vezes no cadastro com fornecedores eles vão pedir tá é um documento que vocês podem salvar no celular ou no computador no formato PDF pessoal e aqui eu vou mostrar pra vocês como que vocês conseguem encontrar a inscrição o número da inscrição estadual de vocês que às vezes alguns fornecedores pedem para cadastro porque lá no certificado não aparece vocês vão entrar nesse site tá ele chama-se integra.gov.br vou deixar também o link pra vocês vocês vão escolher o estado de vocês ó aqui o meu é São Paulo eu vou clicar vou ser direcionado aqui no de São Paulo e aqui pede identificação do estabelecimento IE que seria inscrição estadual eu vou clicar e vou mudar para CNPJ vou colocar o meu CNPJ aqui vou clicar e não sou um robô e vai aparecer a opção consultar vocês vão clicar e lá vai aparecer um outro certificado e vai aparecer na telinha a inscrição estadual todos os dados de vocês mais a inscrição estadual pra vocês conseguirem mandarem pro fornecedor na hora de fazer o cadastro e aí pessoal gostaram do vídeo se gostaram do vídeo deixem um like se inscrevam no canal e qualquer dúvida é só deixar nos comentários e até o próximo vídeo tchau